Fala pessoal, rapaz do senhor, tudo bem? Sou Fernando Águia, aqui da Águia Produções Vim passar um recadinho aqui rapidinho Todas as mensagens que a gente posta aqui no portal Águia São gravações da Águia Produções A gente não sai por aí pegando mensagem na internet e postando aqui Então eu queria te pedir um favorzinho rapidinho Pra você deixar um like aqui, que nos ajuda muito Compartilhar essa mensagem com alguém pra abençoar mais vidas Também deixa aqui um comentário falando de onde você está vendo esse vídeo E não se esqueça de se inscrever no canal Deus abençoe e boa mensagem pra você Capítulo 20, versículo de número 7 do livro do Atos dos Apóstolos Graças a Deus No primeiro dia da semana Ajuntando-se os discípulos para partir o pão Paulo, que havia de partir no dia seguinte Falava com eles E alargou a prática até meia-noite Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos E estando um certo jovem, por nome Eútico Assentado numa janela Caiu do terceiro andar Tomado de um sono profundo que lhe sobreveio Durante o extenso discurso de Paulo E foi levantado morto Paulo, porém, descendo Inclinou-se sobre ele E abraçando-o Disse Não vos perturbeis Que a sua alma Nele estar E subindo E partindo o pão E comendo Ainda lhes falou largamente Até a alvorada E assim partiu E a igreja diz Amém Assenta gente Por gentileza Segundo o escritor De Atos dos Apóstolos O doutor Lucas Ele narra a história De um acontecimento Muito conhecido Por todos nós E segundo a versão De Lucas Paulo está em troa De cerca de sete dias Uma semana E os irmãos Prepararam Um momento Para cultuar A Deus E o ministrante O pregador da noite Era quem? O próprio Paulo Eles estavam felizes Por ter a oportunidade De ouvir A pregação Da palavra de Deus Pela voz Do apóstolo Paulo Esse culto Tem tudo Para ser um culto Muito importante Na vida Daqueles que ali estavam Os ouvintes Daquele culto Porque não era Um culto comum Era um culto Era um culto De santa ceia E nós que somos Assembleia Nós temos o carinho Por todos os culto Por todos os cultos Na igreja A gente gosta Do culto Das crianças Dos jovens Das nossas irmãs Mas tem um culto Mas tem um culto Que a gente prepara Com muito carinho Para participar dele Para participar dele Que é o culto Da santa ceia E o fechamento Da semana de Paulo O fechamento Da jornada missionária De Paulo Aconteceria Por uma razão De uma reunião Dos seus amigos Porque era comum Naquela época Entenda Era comum Naquela época Para quem tinha Um poder Aquisitivo Um poder Uma abastância Um pouco melhor Construia Na sua casa Faziam questão De construir Um prédio Uma estrutura Física E se preocupava Nesta estrutura Física Neste prédio Deixar que no terceiro andar Daquela construção Fosse construído Uma sala Um lugar Espaçoso Para ter com eles Momentos Como nós conhecemos Como cultos Direcionado ao Senhor Não era todos Que tinham Esse privilégio Mas alguns tinham E quem tinham E era cristão Faziam questão De construir E sempre Faziam questão De que? Que fosse no terceiro andar Das suas construções E E nesta ocasião Aqui não é diferente É um cenáculo É um lugar É no terceiro andar É no primeiro É no primeiro dia Da semana É um domingo Paulo está reunido Para transmitir A palavra De Deus Os irmãos Os cooperadores Os ouvintes Já estão Com seus ouvidos Aguçados Os seus corações Se encontram Alegres Porque ouvirão Uma palavra De Deus E quem é o pregador Da noite Da ocasião Paulo A esperança Deles é A gente Vai ouvir Paulo Falar A gente Está preparado Para ouvir Paulo Falar Da sua jornada Das suas missões Dos seus testemunhos E maior De tudo Da palavra De Deus É Glória A gente A gente Precisa Separar Ou colocar Em paralelo Pelo menos Duas coisas Aqui Há um grupo Que se prepara Para que pastor? Para participar Do culto Mas também Há um grupo Que se prepara Para ir Para a igreja Há uma diferença E esta diferença Precisa ser Notada Há aquele grupo Que se prepara Para ir Para a igreja E você Olha para cá Ei Olha para cá Você percebe Pastora Você percebe No olhar Dele Você percebe No semblante Dele Que ele Se preparou Para ir Para a igreja E não Se preparou Para ir Para o culto Pastor Gesiel Antunes A gente Congregou Lá Um ano Ele Uma certa feita Ele falou Assim Na sua Na sua Mensagem Meus irmãos O culto Não começa Às 19 horas O culto Começa Quando você Está preparando Na sua Casa Quando você Abre o seu Guarda-roupa Olha aquela Roupa Para vestir Aquele calçado Para calçar Aquele pente A escova Ali Já Começou O teu Culto Ali Ali Já é o Início Do teu Culto E quando Você olha Esse ensino Você percebe Que tem Tudo a ver A gente Não tem Que vir Para a igreja Esperando Que o culto Comece Às 19 horas Não A gente Precisa Vir Para este lugar Já Já com Nosso culto Pronto Para ser Oferecido Para Deus Está aqui Olha para cá Quem me ouve Diga o amém Está aqui Um dos maiores Erros Da atualidade É acharmos Que o culto Começa Às 19 horas Você está indo Aonde Minha irmã Estou indo Para o culto Mentira Está indo Para a igreja Você está indo Aonde Meu irmão Estou indo Para o culto Mentira Está indo Para a igreja O teu culto Tem que já Chegar aqui Pronto Vivo Avivado Iniciado Aleluia Já em andamento Aleluia Já iniciado Aleluia Se não for Te constranger Pelo amor de Deus Se não for Te constranger Pergunta O vizinho Do lado Já começou O culto Aí irmão Já deu início Já iniciou Ele Aleluia Já iniciou Ele Já começou O culto Ele Já veio Pronto Aleluia Aleluia Lembra Quando Deus Chama a atenção De Samuel Samuel Enche o teu Vaso De azeite E vem Deus estava Falando Para Samuel Samuel Eu já estou Pronto Mas não Venha Com o vaso Vazio Vem cheio Samuel Porque eu já estou Te esperando Já começou O culto Aí Na raçura Minacanto Calabaxeia Na raçura Aleluia Aleluia A nossa A nossa preocupação É se o telefone Está pronto Na nossa mão Se a gente Não esqueceu Ele Não me diz Que eu sou Um saudosista E se eu sou É problema meu Mas a preocupação Dos nossos Irmãos Antigos Era saber Se tinha esquecido O lencinho Na capa Da Bíblia Porque sabia Que teria lágrima No culto Iriam chorar Ouviria a palavra De Deus Derramaria lágrima Aleluia Eu não sei Se eu estou Pregando para alguém Aqui que sabe Ou que lembra Aleluia Os meus amados Aqui Maiores de 30 anos Talvez não tenha dificuldade Mas ele se preparar Escolhi a roupa certa Para ir até o culto De Santa Ceia Pastor Presidente Frisou algo aqui E esse E o que ele frisou É bom que a gente repita Preparar para culto É muito diferente Do que prepararmos Para ir Para igreja Igreja Você vai apertadinho Parecendo uma salsicha Igreja Você vai todo Todo Sem reverência Está para ter problema De rins Para quem vai Para a igreja Toda hora Está andando Bebendo água Conversando Não tem ordem Não tem decência Não tem reverência Mas para quem Vem para o culto Aleluia Me atrapalha Não meu irmão Estou ouvindo a voz De Deus Aqui Não é isso Irmã Carmosi Não atrapalha Não meu irmão Estou ouvindo Deus Falar agora Não conversa Comigo não Meu irmão Estou ouvindo Deus Falar agora Falece A calabaxuira Aleluia Deixa eu te dar um recado Aqui do céu Para a tua vida Olha para cá Deixa eu te dar um recado Do céu Para a tua vida Presta atenção Você que veio Para o culto Você não vai ter Dificuldade para isso Simples O que pastor O culto hoje Não vai acontecer Na terra O culto hoje Vai acontecer No terceiro andar Simbolizando O terceiro céu Hoje nós Não teremos Dificuldade De ouvir Deus Falar com a gente Hoje nós Não teremos Dificuldade De sentir O toque De Deus Na nossa vida Hoje nós Não teremos Dificuldade Ao levantar Tua mão Eu profetizo Que a tua mão Atingirás Mão de Deus Aqui hoje Eu estou determinando E estou determinando Com a Bíblia aberta Na luz da palavra Hoje você Não terá Dificuldade De sentir A presença De Deus Neste lugar Sai da terra Meu irmão Vai para o andar De cima Desliga da terra Vai para o terceiro andar Para de visionar Aquilo que é terreno Vai visionar Aquilo que está No alto Ô Paulo Está tudo preparado Paulo Já estão todos Aqui Paulo Para ouvir Deus falar Através da sua vida Aleluia Os irmãos Tinha ido Para o culto Estavam todo mundo Preparado Para ouvir A palavra De Deus Tem Sempre tem Não é o único Último Vai ter mais Mas Teve um Que estava lá Que não tinha Ido para o culto Ele tinha Ido para a igreja E ele Entrando na igreja Não tinha Cara nenhuma De culto Semblante Nenhum De culto Não tinha Roupa De culto Não tinha Cabelo De culto Não tinha Sapato De culto Ele tinha Se aprontado Para a igreja E quando Ele chegou Lá A primeira Coisa Que ele Foi procurar Foi uma Janela Ele se Dibruçou Na janela Não se Contendo Ele Assentou Na janela Estava Estava Tão Tão Normal Estava Tão Normal Para ele Que ele Sentou Na janela E ficou Tranquilo O corpo Dele Olha para cá O corpo Dele Estava Na igreja A cintura Para cima A cabeça Dele O olhar Dele A mente Dele Estava Vendo O que Estava Passando Lá Fora Pés Na igreja E Cabeça No mundo Pé Na igreja E Cabeça No mundo Olha Olha para cá Entenda Olha Olha aqui A Bíblia Diz Que Estendeu A prática Da palavra Até meia Noite Até que horas? Estava de noite Gente Estava escuro As luzes Que tinham Não Estava Lá Fora Estava Dentro Do Cenáculo Então O jovem Eútico Está Com os Pés Na igreja Mas A cabeça Está Nas Trevas O Eútico Está Com os Pés Na igreja Mas O Pensamento Dele Está Vidrado Fincado Naquilo Que está Acontecendo Do lado De fora A coisa Olha para cá A coisa Está Tão Comum Para Eútico A coisa Está Tão Assim Normal Para Eútico Que ele Não tem Noção Do perigo Que ele Está Correndo O perigo É tão Grande Olha para cá Gente O perigo É tão Grande Que ele Está Com o pé Do lado De dentro Da igreja Mas A cabeça Dele Está No mundo Está Do lado De fora Eu estou Pregando Para alguém Aqui Que se não Fosse A misericórdia De Deus Satanás Já tinha Te tragado Te consumido Porque Depois Que você Acostumou A ficar Na janela A sua vida Mudou De uma Tal forma Que tudo Que passa Para você Fazer Se torna Fardo Você Não aceita Mais nada Você Não quer Mais nada Tudo Tudo é Pesado Demais Para você Fazer Liderar É pesado Cantar É pesado Reger É pesado Está tudo Pesado Para você Eu Não Olha para cá Não me Interprete Mal Os meus Irmãos Do Jardim Brasília Estão Aqui E é Testemunha Disso Não se Trata De Ordem Não se Trata De Ordem Mas O que Eu Diz O que Eu Falo Agora Se torna Uma questão De fardo Tem pessoas Que entram Para dentro De um culto Como esse Que ele coloca Cronômetro No culto dele Não pode Passar Não pode Estender Pastor Isso é Ordem Pastor Gente Pergunta Eles Como é que Eu fico No pé Deles Por questão De horário É questão De oportunidade As coisas De Deus Tem sido Um fardo Para você Já se tornou Pesado Demais O Êutico Sai da janela Êutico O Êutico Sai da janela Êutico O Êutico Se envolva Como você Se envolvia Nas coisas Deus Êutico Ó Êutico Abra a mão Desse namoro Escandaloso Êutico E volta Para dentro Do culto Êutico Ó Êutico Saia Dessa roda Êutico Saia Desse furduço Êutico E sabe Qual que é a Resposta Do Êutico Ah pastor O senhor Fala demais É normal Não vejo Perigo A morte Está querendo Te abraçar Êutico E se não fosse Deus Aleluia Ela já teria Conseguido Êutico Pergunta Para eles Quantas pessoas Que nós Conhecemos Que a morte Tragou Eles A gente não fala De uma morte Física Mas Talvez A proporção Das coisas As vezes O tamanho Das coisas Se torna Tão séria Que acaba Até mesmo Acontecendo A morte Física Mas a gente Conhece Muitas Pessoas Que insistiram Em ficar Na janela E hoje Se encontra Mortos Doentes Acamados Sem Sem força Sem vigor Sem presença Sem palavra Sem Deus Sem comunhão Não Não participa Mais do Partido Pão Perdeu Isso Perdeu Tudo No céu Não entra Pecado Fadiga Tristeza Nem dor Não há Coração Quebrantado Pois Todos São cheios As luzes Não pode Aleluia Que Deus Irei eu Para a linda Cidade Jesus Com os As crentes De todas Do céu Tenho Muitas Saudades Amém Orgas Que Are De Em Oh Que Deus Do O Que Amém Meu Senhor Rodeado De Grande Senhor Canta Meu Povo Alegra Meu Povo Jesus Jesus Vai Te Levantar Eu Tico Jesus Vai Te Levantar Eu Tico Permita Eu Ser Profeta De Deus Na Sua Vida Eu Estendo Isso Para Os Meus Colegas De Caminhada Que A Questão Deus Vai Colocar Aquele Eltico De Pé Novamente Deus Vai Assoprar Vida Na Vida De Eltico Novamente Cuidado Com Aquilo Que Já Se Tornou Normal Para Você Cuidado Cuidado Com Aquilo Que Você Já Não Traz Mais Preocupação Para Você Cuidado Cuidado A Bíblia Diz Que Ele Está Sentado Na Janela Ele Não Teve Um Cochilo A Bíblia Diz Que O Sono Tomou Eltico Tragou O culto Está Acontecendo E Eltico Está Em Queda Livre O culto Está Acontecendo E Eltico Está Caindo O culto Está Acontecendo E Eltico Está Morrendo Ouçam Paulo Tinha Tinha Um Propósito Paulo Tinha Uma Obrigação E Essa Obrigação Seria No Dia Seguinte Era Domingo Paulo Teria Que Partir Na Segunda Feira Viajar Na Segunda Estende A Prática Da Palavra Mensagem Eltico Cai Morre Há umas linhas Teológicas Que fica Na discussão Morreu Não Morreu Morreu Não Morreu Eu fico com a Bíblia E o escritor Aqui Não É um Escritor É Não É um Médico É um Doutor E ele Tem Noção Do que está acontecendo Há algo Que chama Atenção Isso É Fantástico Olha Para cá Isso É Fantástico Ó Águia O capítulo De número 20 O versículo De número 10 Olha o que A Bíblia Diz O Paulo Está pregando O Paulo Está ensinando O Paulo Está usando A prática Da palavra Mas Depois Que acontece O que aconteceu Com o Eltico Paulo Toma Uma decisão E essa Decisão Que Paulo Toma É louvável Essa decisão Que Paulo Toma Requer Aplausos A Bíblia Diz Que Paulo Porém Desceu Estava no Terceiro Andar Desceu Para o Segundo Desceu Para o Primeiro Chegou No Térreo A Bíblia Diz Que quando Ele chega Lá Ele Inclina Sobre Sobre o Corpo Do Menino Do Jovem Do Êltico E a Bíblia Diz Que depois Que ele Inclina Ele Abraça Ele Faz o Que? Ele Faz o Que? Ele Abraça Pastor Pastor Paulo Não Ora Pastor Não Paulo Abraça O que Adianta Orar Se não Abraça Eu Não Estou Diante Da Autoridade Do Nosso Pastor Eu Não Estou Invalidando A Prática Da Oração Mas As Vezes Não Encaixa A Oração Encaixa O Abraço Parece Assim Raso Não Parece Oh Pastor Fala Que eu Vou Orar Por Ele Pastor Sim Sim Estou Orando É Raso Não E As Vezes Tudo Que a Gente Quer É Um Abraço As Vezes Tudo Que a Gente Quer É Só Um Abraço Rubens Mas As Vezes Não Nos Abraça Por Que Pastor Porque Não Tem Vida Não Respira Mais Parou De Cantar Acabou Abraço Não Prega Mais Cabou Abraço Não Rege Mais Cabou Abraço Só Abraçava Quando Fazia Deixou De Fazer Cabou Abraço Tudo Bem Orar Tudo Bem Envolve A Prática Da Oração Inclui A Fé Mas Cadê A Obra Cadê O Abraço Lembra Quando Pedro E João Estava Na Porta Formosa Do Templo Porta Formosa Eu Não Tenho Ouro Não Tenho Prata Mas O Tenho Isto Te dou Todo Mundo Pensa Que Depois Dessas Palavras Patente Olha O Cocho Não Pedro Depois Que Diz Que Não Tem Ouro Nem Prata E O que Tem Ele Vai Dar Que É Cristo Ele Estende A Mão Ele Coloca O Cocho De Pé Ele Pega Na Mão Do Cocho O Camarada Não Andava Mas As Mãos De Pedro Estava Segurando A Mão Do Cocho O Próprio Pedro Quando Estava Na Casa Do Irmão Enéas Paralítico Há Oito Anos Os Mensageiros Foram Chamá-los Porque A Irmã Torca Tinha Falecido O Pastor Pedro Ajoelhou Orou E Depois De Orar Até Irmã Dorcas Mas A Gente Não Quer Abraçar Por Que Pastor Porque Parou De Cantar Parou De Pregar Está Fraco É Aí Que Você Entra Vai Lá Dar Um Abraço Pastor Mas Não Respira Mais Abraça Si Mesmo Pastor Não Canta Mais Pastor Abraça A Si Mesmo Aleluia Aleluia Existem Feridas Que Não Cura Com Metiolate Com Curativo Com Com Manador Com Adipirona Com Antibiótico Existem Feridas Que Cura Com Abraço Em Em Off Aqui O Senhor Me Deu Um Abraço O Dia Que Aconteceu Que Aconteceu Estava Solto O Senhor Me Ligou Que Isso Passou De Tempo Está Tudo Bem Aquilo Ali Me Curou Aquilo Ali Me Sarou Eu Estou Onde Estou Faço O Que Faço Porque Um Dia Eu Recebi Um Abraço Existem Abraços Que Cura Existem Abraços Que Nos Cura Sabe Qual Que É a Verdade Olha Para Cá Culto De Encima É Culto De Crente E Deus Te Trouxe Aqui Pô Ah Pastor Fulano De Tal Tinha Que Estar Aqui Pro Visto Não Fulano De Tal Não É Você Mesmo Se Fosse Para Fulano De Tal Está Aqui Deus Abriria Uma Janela Nesse Teto Desceria Uma Cama Mas Ele Não Deixaria De Falar Para Fulano De Tal É Para Você Mesmo Que Deus Quer Falar Você Tem Dificuldade De Cumprimentar Esperar Abraço Passa Perto De Esperar Abraço Eu Digo Está Morrendo E Você Tem Culpa No Cartório Para O Que Precisa Parar Desça De Onde Você Estiver Inclina Se For Preciso Mas Dá Um Abraço Tira O Ego Ranca As Vestes Da Arrogância Aleluia 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 Da Arrogância Se Inclina Pastor Mas Eu Vou Ter Que Abraçar Pastor Vai Ajoelha Dá Um Abraço Mas Levanta Eu Te Coro Leva Eu Vou Te Dar Um Minuto Para Você Adorar Esse Deus Eu Vou Te Dar Um Minuto Para Você Adorar Esse Deus Eu Vou Te Dar Um Minuto Para Você Adorar Esse Deus 59 58 57 Vai Adorar A Deus Tem 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 Líder Tem Regente Tem Círculo Da Oração Mocidade Pastores Tem Alguém Que Espera Um Abraço Nosso E E aí Vai Abraçar Ou Vai Deixar Morrer Ah Pastor Deixa Morrer Pastor Vai Um Deus Manda Dez Arrogante Prepotente Na Casa De Deus Não Tem Lixeira Ele Não Joga Ninguém Fora Eu Já Vi Deus Quebrar Amassar Fazer De Novo Renovar Colocar Azeite Surpreender Dar Condições Departamento Pastoreio Eu Já Vi Que Diz Pastor É Deus Que Faz Isso Porque Onde Abundou O Pecado Super Abundou A Graça Você Não Era Nada Meu Filho A Senhora Não Era Nada Minha Filha Quem Era Nós Obrigado Meu Amigo Quem Era Nós Nós Éramos Jogado No Mundo Preso Sujo Rasgado Ninguém Nos dava Nada Olhava Para Nós Nos Rejeitava Ninguém Dava Um Tostão Para Nós A Família Boa Parte Viraram As Costas Os Amigos Te Abandonaram Mas De repente Chegou Jesus E disse Assim Eu Eu Compro Eu Te Compro Eu Te Compro Eu Te Compro Os Senhores Não Estão Aqui Porque Chegaram De Para Queda A Senhora Os Senhores Não Estão Aqui Porque Caiu De Para Queda Foi Deus Que Te Comprou Te Deu Banho De Misericórdia Olha O que Ele Fez Contigo Você Estava Cheio De Dívida Queriam Te Matar Acabar Contigo Jesus Entrou Na Frente E Disse Esse Aqui É Meu Essa Aqui É Minha Se Não For Te Constranger De Novo Eu Queria Que Você Pegasse Não Era Toca Pega Na Mão Desse Crente Segura Firme E Diga Para Ele Olhando Para Ele Olhando Para Ela E Diga Levanta O Terceiro Andar Nos Espera Levanta Vamos Subir Novamente 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 O bom disso Tudo Que não Tinha Elevador Sabiam Que Para Subir Teria Que Ser Na Escada Cada Degrau Uma Experiência Cada Degrau Um Aprendizagem Vamos Vamos Subir Aleluia Tem Tem Alguém Que Estava Olhando Para Você Dizendo Já Era Acabou Não Canta Mais Não Prega Mais Não Rege Mais Não Lidera Mais Não Pastoreia Mais De repente Paulo Chega Pega Na Tua Mão Te Abraça Levanta Você E diz Vão Para O culto 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 Vão Para Subir Vamos Subir Subir Vamos Olha Olha Você Subindo Olha Você Subindo E Quando Você Viu A Sua Queda A Altura Quando Você Viu A Altura Da Sua Queda Pastora Existem Pessoas Que Quando Viu A Altura Da Queda Dele Disse Assim Eita Acho Que Nem Jesus Vai Ter Misericórdia De Mim Agora Eu Errei Feio Mesmo Desta Vez Eu Errei Feio No Errei Mesmo De Repente Paulo Está Inclinado Sobre Você E Dizendo Assim Deixa Eu Te Dar Um Abraço Vamos Voltar Para O culto Paulo Paulo Tinha Um Propósito Neste Culto Entenda Ô Águia Coloca o set Águia Tem um Propósito De Paulo Aqui Neste Culto E o Propósito De Paulo É Propósito De Paulo Partiu Pão Qual Era o Propósito Partiu Pão Qual Era o Propósito Partiu Pão Eutico Cai Morre Paulo Desce Inclina Abraça Sobe Tem um Propósito Versículo De Número Onze Ô Ô Ô Ô Águia Onze Onze E subindo E o Propósito Ele Subiu Sozinho Quem Está Com Ele Eu Digo Está Lá Para Participar Da Ceia Eutico Está Sentado Para Ser Servido Semente De Pregador Tá Mente De Pregador Eu Imagino Paulo Com a Bandeja A Bandeja Passando Eutico Assentado Todo mundo Olhando Para Eutico O que ele está Fazendo Aqui Estava Morto Estava Caído Estava Lá Embaixo Estava Do lado De Fora Estava Com o pé Na igreja E a cabeça No mundo Olha os Julgadores O que ele está Fazendo Aqui Lá Vem Paulo Olha lá O que Paulo Vai fazer Dá uma Olhada E Paulo Passa Com a Bandeja E serve Eutico O que parou A mensagem O que desceu Do terceiro Para o primeiro O que inclinou O que abraçou O que subiu O que tomou A poltrona A tribuna A tribuna O que tomou De volta A tribuna A palavra Agora está servindo Eutico Com a ceia Deixa eu te dar Um recado Aqui E eu finalizo Agora E já devolvo A palavra Para o nosso Pastor Presidente Você vai ficar Até quando Assim Pensando Que a igreja É sua Que o departamento É seu Que as coisas Que acontecem lá Acontece Porque você Manda Aquela igreja Tem um dono Aquele departamento Tem um dono Até aqueles instrumentos É do dono Da igreja Todos os utensílios Pertencem O dono Da igreja Nada é meu Nada é nosso Tudo é dele Para ele São É Todas as coisas Calma Perdoa mais Abraça mais Eutico está subindo Para participar da ceia Detalhe Vivo Fica de pé Aleluia 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 Olha para cá Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Entenda o pedido Que o pastor vai fazer Para você Pelo amor de Deus Entenda Compreenda Por gentileza Compreenda Esse pedido Que eu faço Para vocês agora Se você não tem O conhecimento De quem está Ao seu lado Não faça isso Mas se essa pessoa É uma irmã sua É o irmão teu Eu queria que você Num gesto Do que essa luz Do que a luz da palavra Nos ensinou Eu queria que você Desse um abraço Nessa pessoa Porque só Deus E ela sabe Das lutas Que ela Passa Posso te dar um abraço Meu pastor Obrigado Dá um abraço Existem 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 cultos Que a gente está Sozinho nele Existem momentos Que é só nós E a nossa família Pastores Né Jouzinho Existem momentos Que os nossos corações Sangram Chora E tudo que a gente quer É ter um abraço De alguém É encontrar um ombro Um lenço Para enxugar As nossas lágrimas Aleluia Você está achando Que Deus colocou Um super herói Para sentar Do teu lado? Você está pensando Que Deus colocou Uma super heroína Para sentar Do teu lado? Deus fez questão De colocar Essa pessoa Para cultuar Este culto Do teu lado Só para receber Um abraço Seu A cama Queria que ela Ficasse em casa A carne Queria que ela Ficasse deitada No sofá Mas o Espírito Diz Minha filha Meu filho Levanta Vamos lá Eu preparei Um abraço Para você Quanto tempo Eu não choro Pastor Chora agora Pastores Pastores também choram Obreiros choram Esposas de pastores Também chora Jovem Jovem Chora Criança Chora A vontade De A vontade Do inimigo Do adversário É que a gente Se tranque Dentro de um quarto Fecha a porta Apaga as luzes O pensamento De desistência Flerta a nossa mente A todo instante Desista Para Retroceda Volta Aí de repente Chega alguém E te dá um abraço Aleluia Aleluia Deus acaba de falar Em meu coração Dizendo Meu servo Diga para minha noiva Eu estou curando O coração dela Eu estou fechando Feridas Eu estou apagando Palavras Que te acertaram Causaram dores Feridas Sangramentos Ele está te sarando Ele está te curando Aleluia Aleluia Me clama Aleluia 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 Receba um abraço De Deus Receba Aleluia Irei Irei Eu Pra linda Cidade Jesus Me dará Um Você quer divulgar o seu evento Sua igreja Com um vídeo como esse Vem aí Vem aí Em Pentecostes 2023 No Ministério A colheita internacional Com o tema Não deixe a chama se apagar Levante-se e prepare-se Um noivo Um noivo Vem Prenetores Pastor Diego de Oliveira Então acesse agora Aguiaproduções.com E vem ser águia Um noivo Um noivo Levante-se e o Bush Um noivo Levante-se e o Bush